Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que com vocês esteja tudo bem, como tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu tô passando aqui rapidinho pra fazer uma receita com vocês. O do sabão de sal tradicional, o sabão de sal tradicional, aquele que é o básico dos básicos. O sabão de sal básico dos básicos, que leva só o sal e uma coisinha a mais que vocês vão ver na receita, porque é pra clarear o óleo, que tava bem escuro. Pronto, se no óleo estiver claro, não precisa nem disso. Ok, gente? Então, bora lá pra receita? Bora lá! Oi gente, bom dia! Vamos lá pra receita? Essa receita é a receita do sabão de sal tradicional, sem frescura, receita simples, rápida e sem muitos ingredientes. O ingrediente dele vai 3 litros de óleo, 170 ml de água sanitária, meio litro de água dissolvindo, pra dissolver meio quilo de soda, tá aqui, minha soda já dissolvida com água, 300 gramas de sal, 300 gramas de sal de cozinha, eu não coloco mais do que isso, coloco de 250 a 300, é a minha receita. Gosto muito dessa receita, o sabão não fica húmedo, não fica minando água, o sabão fica sequinho, bom pra ralar. Esse aqui é o tradicional, eu trouxe um sabão de sal aqui, com folha de mamã, potencializado, né? Esse aqui não, esse aqui é o tradicional, é aquele sabão de sal tradicional. Ótimo pra ralar também, ótimo pra tudo, né? Aquele outro é porque tinha folha de mamã, que também é ótimo. Mas esse aqui é o tradicional, é aquele, a receita tradicional mesmo. Então, aqui tem 3 litros de óleo, meu óleo é usado e tá bem sujinho. Então, eu vou colocar aqui 150 ml de, de que boa, água sanitária, né? E se vocês não tiver, vocês podem colocar cloro também, clorativo também. E pode ser qualquer uma que, pode ser qualquer uma água sanitária, né? Que boa, pode ser qualquer uma marca. É só pra clarear mais o óleo. Pela que esse sabão aqui, gente, ele fica bem branquinho. Ele fica bem branquinho, bem branquinho mesmo. Então, aqui eu já misturei, né? O que é que eu vou fazer agora? Ótimo a minha soda. Já dissolvida. Aqui, eu já começo pra vocês. Eu tenho meio quilo de soda, dissolvido e meio litro de água. Agora, é mexer... Até dar o ponto. Com... Com os tradicionais sabões de soda, né? Nem o sabão de soda, você coloca a soda e dá uma mexidinha e coloca na forma. Tem que ter paciência, carinho. Tem que ter tudo... Tem gente que vocês quiserem, pode mexer, pode mexer no mix. Eu prefiro mexer assim, sabe, gente? Isso é uma terapia pra mim. Então, quanto mais eu mexo, pensando como é que ele vai ficar. Já tô pensando quando eu endurecer, como eu vou cortar. Eu vou precisar mil coisas fazendo sabão. Ele vai ficar bom, perfeito. Eu trouxe essa receita de novo, porque teve gente que procurou no Menses, perguntando, Mas, você sabe fazer o sabão de sal? Gente, esse sabão de sal é o sabão de sal que eu fiz da outra vez. Só que da outra vez eu coloquei a folha de mamão. Eu dissolvia a soda na folha de mamão. Então, fiz o sabão de sal turbinado, né? O sabão de sal turbinado. Mas, o sabão tradicional, o tradicional é esse aqui. O sabão tradicional de sal. O tradicional de sal é esse aqui. Aqui não vai sabão líquido, né? Entre até chante líquido, não vai sabão em pó, não vai um quilo de sal, Não vai açúcar. Não, eu não coloco bicarbonato, não. Sabe por quê? Porque isso aqui é um sabão de sal. Então, eu faço... Minha receita é essa aqui. Vocês podem ver que ele já começou a dar uma leve engrossada. Já está começando a ficar... Um doce de leite. E vou continuar aqui mexendo. Eu vou mexer por um tempinho aqui. Já já eu volto aqui. Não volto mais nada, gente. Aqui é desse jeitinho aqui. É uma pena que eu sempre tenho que cortar esses vídeos. Não gosto, gente, de cortar. Mas, tem gente que também não gosta de receita grande. Tem gente que não gosta. Aí, pede, né? Mas, eu cortando aqui, quando eu voltar, o passo a passo não fica no mesmo. Ó, já está engraçando, ó. O passo a passo é o mesmo. Eu vou dar uma misturada aqui. Tem quantos minutos que eu fiz esse... Pô, está mexendo esse sabão. Deixa eu ver aqui na... Tem mais ou menos uns cinco minutos que eu estou mexendo esse sabão. Então, eu vou... Vou ficar mexendo ele aqui mais um tempinho. Ele já está bem misturado. Antes, eu vou dar um pause. Que eu esqueci. Eu tenho 300 gramas de... 300 gramas... Ó, como está mudando. 300 gramas de sal. Sal fino. Sal de cozinha. Então, eu tenho 300 gramas. Eu vou dissolver ele com um pouquinho de água. Eu vou dissolver ele ali com 150 ml de água. Ele vai ter que dissolver. 250 ml de água. Porque é um pouquinho pouquíssimo. Porque a água mesmo é a água que a gente sobe a sobra. Que é a única... O único líquido que tem até aqui é o óleo, lógico, né? Mas... E a água para você ver a sobra. Porque quanto menos líquido vocês colocam aqui, mais ele vai ficar bem grossinha. Ou vai ficar bem sequinha. Olha como já está ficando bonito. E não se preocupa. Assim, ah... O meu sabão de sal não vai ficar claro, não fica, gente. O sabão de sal, quanto mais dias vai passando, mais dias ele vai clareando. Se na sua região estiver quente, aí ele ainda clareia mais rápido ainda. E fica mais sequinho. Entendeu? Olha como já está engrossando. Aí aqui eu vou ter que dar um pausa assim para pegar a água. Só um pouquinho, viu? Coloquei aqui 175 ml de água. De água aqui. Vamos dissolver. Vamos dissolver. Isso não está. Ai, 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 ai. Essa receita é super simples, super fácil. Você faz nesses quatro ingredientes. Olha, como já engrossou. Só para dessa paradinha. Agora que ele vai dar ponta rápido. Olha. O sal mesmo, que é bom, ficou todo inocente. Agora tem que agir bem rápido aqui. Isso não vai endurecer na forma mesmo. Ou na forma. Vai endurecer aqui mesmo na bacia. Vocês viram? Vocês viram? Eu não deconso, né? Eu deconso para pegar a água. Eu deconso para pegar a água. Vocês viram que ele é rápido? Vamos continuar mexendo aí. Esse ele já saponificou. Só para o ponto que eu gosto de colocar na forma, não é esse. Tem gente que assim, nesse ponto aqui já coloca na forma. Ah, eu fico mexendo no sabão não. Não pode, pode colocar. só que o sabão, quando mais você mexe, mais rápido ele dá o ponto de corte. Então, eu gosto de mexer. Assim, na minha cabeça, né? Quanto mais eu mexo, mais ele fica mais sequinho, ele dá ponto de corte mais rápido. Pra mim, o sabão que mais mexe, melhor ele fica. Resumindo. Ó, gente, a trilha sonora já começou a passar aqui na minha porta. Pronto, aqui agora eu vou mexer, mexer, mexer e daqui a pouco eu volto com vocês pra maçar. Como é que ele está? Então, gente, eu tô mexendo esse sabão, tem 25 minutos, marcadinho no relógio aqui. É, ele já tá chegando no ponto que eu quero. Gente, tem gente que vai fazer sabão, aí fica. Mexe, 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 aí cansa a mão, aí não faz isso não. Não faz isso, não faz isso. Gente, isso é, isso é, isso não existe. Isso não existe, é coisa dos nossos avões. É superstição, isso que eu quero dizer. Eu mexo sabão de todo lado, graças a Deus, meu sabão nunca desandou, não. Tem gente que faz um sabão, aí pega ali o caminho da vassoura e fica. Aí fala, não, não posso passar esse sabão pra ninguém, porque senão ele desanda. O meu sabão não passa pra ninguém também não, sabe? Mas eu descanso a mão, paro, faço isso, ó. Que cansa mesmo. Nem sei que não vou me achando aqui, né, brincadeira. Mas, mas já tá bem pertinho de ver o ponto. Ó, quando você faz isso, ele já começa a fazer essa, essa marquinha na massa. Não sei se vocês estão dando pra ver. É porque ele já tá, ó, já tá bem pesado. Esse sabão aqui, botando na forma, ele não tem mais perigo de minha óleo. Ô, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jesus, abençoa o Senhor. É, ele não tem mais perigo de minha óleo aqui. Porque aqui ele já deu o ponto de colocar na forma mesmo. Pronto, é quem tu vai passar no carro ali. Gente, só pra vocês entenderem, eu moro numa cidade desse tamanzinho. É pequenininha a cidade. Então, hoje é sábado, né? Aí os comerciantes, né, lógico, tem que sobreviver, né? Aí pronto, é um carro atrás de outro, um carro só atrás de outro. É do supermercado, é da farmácia, é da padaria, é dos açougues. Aí não só tem uma padaria, não só tem um açougue, aí pronto. Aí uma atrás de outro. Aí as pessoas falam, vamos lá, vamos entrar nessa rua. Aí entra uma atrás de outro. Aí fazendo propaganda, essas coisas, né? Aí depois vem as motos, as motos bem barulhentas. Aí passa, aí passa um carro com o som ligado bem alto. E assim é a diversão da cidade. Aí, depois que às vezes eu dou... Pronto, gente. Aqui já tá bom. Vou dar minha forma aqui. Eu sei que agora não vai minar. Uma diquinha rápida, que pra mim funciona. Pra você saber se o seu sabão vai minar dentro. Minar que eu digo é o óleo por cima dentro da forma. É só vocês parar e ficar assim um pouquinho. Se ele brilhar por cima, é porque tem óleo ainda pra misturar. Se ele ficar, continuar a mesma pasta, é porque não tem mais óleo pra misturar. É pra você deixar mais tempo um pouquinho. Não é só esse tempinho não. O meu porque eu sei que não tem mesmo. O meu já tá fazendo até ó... Então vamos lá colocar ele na forma. Eu volto... Eu volto com vocês pra... Pra se informar. Pera aí. Aqui. Gente, como eu já disse, né? Eu não minto a forma. Não minto não e o sabão sai bem. Vamos ver se tá bom que ele é sequinho, né? Aí ele sai perfeito. Já... No outro vídeo eu já mostrei pra vocês. Vou mostrar de novo. A minha espátulazinha que eu uso só pra... O sabão. Gente, quem faz sabão e quer fazer no mix, aí fala... Não, mas no mix é pra fazer só. Gente, pode fazer. A solda tá ativa, né? A solda tá ativa. Você vai fazer, tem que fazer um liquidificador com um litro. Ah, eu vou fazer um sabão de um litro de óleo. Vou fazer um liquidificador. Ah, não. No liquidificador não. Porque... O liquidificador é de usar em casa. Olha. Tá bem limpinho. O liquidificador é de usar em casa. Gente, pode fazer. Vocês estão fazendo sabão. Quando vocês lavam. Ou vocês lavam com sabão. Vocês podem fazer. Que não tem perigo, não. Terminou. Vocês colocam água. Lava ele. Aí depois coloca água de novo. Coloca vinagre dentro dele. Deixa de molho. Depois vai lá. Lava. Coloca vinagre. Bate. Se for um mix. Você coloca numa bacia com água. Bate um pouquinho. Mix. Se for um liquidificador. Bate um liquidificador. E depois lava de novo. É assim. Tem que lavar bem lavado, né? Mas... Depois que ele vira sabão. Ele não vai te prejudicar. Não vai prejudicar. Seu... Seu eletro, não. Eu é porque não gosto. Eu prefiro bater na mão. Nem que seja por... Duas horas. Eu prefiro ficar com ele batendo ele na mão. Já que o sabão tá pronto. Bonitinho. Depois eu volto com vocês. Para a gente dar continuidade a esse vídeo. Que vai ser mostrando sabão. Já sequinho. Assim. Durinho. Sequinho não. Porque ele leva dias para secar. É... Já durinho. E desenformando ele. Mostrando para vocês a consistência dele. E o teste da espuma. Ok, gente? Então eu volto. Beijo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como eu prometi para vocês. Aqui tá o sabão de sal tradicional. A minha receita que é o sabão de sal tradicional. Minha. Então eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu já cortei ele. Como eu disse. Eu não sei cortar sabão. Eu cortei ele. Eu fiz ele no sábado. Eu fiz ele no sábado pela manhã. Era... Era umas onze, meio dia, por aí. Fiz ele no sábado. Aqui na minha região tá chovendo bastante. Então passou-se sábado e domingo. Domingo à tarde. Tardezinha. Eu cortei ele. Já deu um pontinho de cortar. Porque se ele tivesse quente. Já teria cortado antes, né? Mas como o tempo tava assim. Chuvoso, úmido. Então ele não ficou bem duro. Mas hoje ele já mexeu bem duro. E eu vou... Cortei e eu vou virar com vocês. Aqui tá ele. Aqui ó. Ele vai secar mais esse sabão. Ele vai secar mais. Com certeza ele vai ficar bem branquinho. Eu vou trazer pra vocês depois. Como é que ele vai ficando. O processo de cura dele. E vocês vão ver como esse sabão vai ficar branquinho. Diz que ele ia ficar branquinho. Eu vou mostrar pra vocês. Ele vai ficar bem branquinho. Esse é o sabão tradicional. O sabão super original. Bem, o original de sal. Ou seja, escolhe o nome do sabão. Tradicional ou original. Mas esse aqui, esse sabão é maravilhoso. Lousa, roupa. Pra multiplicar ele. Fazer sabão líquido. Ele é... Ele é muito bom. Pra fazer um multiuso. Pra fazer o detergente. Pra fazer o detergente em gel. Já tem aqui na receita. Já tem aqui no canal. A receita. Ele é ótimo. Então tá aqui. Eu prometi que eu ia trazer ele. Eu trouxe o sabão. Ele fica belezinho. Eu já fiz essa receita aqui com a folha de mamão. É praticamente a mesma receita. Mas não tem a folha de mamão. E maravilhoso. Não tá bem sequinho. E não tá bem durinho. Porque como eu falei né. Na minha região tá chovendo bastante. E o sabão de sal em um tempo chuvoso. Ele demora mais a endurecer. Mas não é que ele mine a... Fique minando óleo. Nem minando sal não. Vocês podem ver ó. O sabão tá aqui. Perfeito. Intacto. Ele não tá. Nada molhado. Tá sequinho. Né. Ele só não tá durinho. Aquele seco. Duro. Não tá. Não tá. Não vou mentir que tá. Que não tá. Mas ele tá. Ele tá bem. Mas com o processo de cura. Que eu fiz esse sabão. Sábado né. Mais ou menos. Era 11 pra meio dia. Então com o processo de cura. Ele vai ficando bem sequinho. Eu tenho certeza disso pra vocês. Porque eu faço essa receita. Faz muito tempo. Com esse. Com essa receita. Eu faço sabão em pó. Detergente em gel. É. A multiplicação. Vocês querem fazer dele. Um sabão líquido. Vocês fazem. Um sabão líquido. Pra lavar roupa. Pra lavar louça. Pra abrir panela. Maravilhoso. Então tá aqui. Como eu prometi pra vocês. Tá aqui o sabão. Vamos fazer aqui o teste da espuma nele né. Pra vocês verem como que sabão é bom mesmo. Deixa eu pegar aqui uma água. Então. Vamos fazer aqui o teste da espuma. Aqui na minha puxa não tem nada. Aqui eu vou pegar aqui também. Aqui eu vou pegar aqui de novo. Aqui na minha puxa não tem nada. Aqui eu vou pegar aqui. e com a rapinha mesmo do e na forma a gente eu já disse em outros vídeos vou repetir eu amo esse sabão de sal vocês vão ver muita receita minha com sal e com folha de mamãe e com coco também vai vir receita novas aí bastante receita bastante novidade e exclusivo aqui do canal minhas receitas vocês vão ver vários várias receitas com esses ingredientes então tá aqui olha o teste da espuma vocês verem como eles tomam muito bom maravilhoso esse sabão prometi para vocês então eu vou deixar dizer para vocês outra vez gente se a região de você estiver úmida muito úmida chovendo muito não não preocupa se o sabão não deu errado seu sabão vai secar ele vai ficar bem branquinho viu eu vou trazer sabão em outro vídeo para vocês verem como a diferença vocês peçam bem atenção como ele tá hoje e como eu vou mostrar para vocês depois viu ele muda completamente a essa cozinha dele ele já tá ficando sequinho né só porque hoje amanheceu mais quentinho mas agora já tá chovendo de novo então espero que vocês gostem desse vídeo espero que vocês gostem dessa receita é quem não é inscrito se inscreve no meu canal compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas que procuram essa receita e deixa um comentário para mim e se inscreve aí no meu canal para me dar uma força ok então até a próxima receita tchau tchau